O circuito de segurança de uma igreja localizada em Mossoró registrou na tarde de sábado o furto de uma câmera fotográfica. Olha o vagabundo entrando no templo religioso e aproveitou o momento que a vítima deixou em um banco a bolsa contendo objetos pessoais e equipamento. Desfaçadamente, esse ladrão, olha aí, o ladrão abre a bolsa, retira a câmera e em seguida sai rapidamente do local. Real, através dos vídeos, foi possível identificar e prender o suspeito que não teve nome revelado, eu não sei porquê que não teve nome revelado. Ladrão é ladrão. Eu não sei porque não foi nem a Polícia Federal que pegou, é a Polícia Federal que não pode dizer o nome de ninguém. Os policiais informou onde tinha vendido equipamento, 50 reais, olha que ladrão safado, era para estar apanhando agora, levando surra, até não querer mais, viu? E dessa forma ele conseguiu recuperar e entregar ao verdadeiro dono. Aí eu disse, não, é porque eu estava precisando, precisando fumar maconha, comprar crack, cheirar pó e filhinho das costas oucas. Era para estar no cacete até agora.